E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste dele, galera e olha isso Cara, eu vou correndo aqui, cara, com o vendedor aqui pra antes que acabe o tempo dele, vamos lá Vamos com tudo aqui pra gente trocar nossas paradinhas lá, galera Vamos lá, vamos voando aqui Show, mandam dirigir aqui rapidão, galera, não pode perder tempo A gente tem que mandar logo a corrida, ah, moleque, não tá carregando, meu Deus do céu, como demora Meu, vamos, 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 que a gente tem que ir no vendedor, galera, vamos ter que ir no vendedor aqui Cadê, 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 cadê 55 segundos, galera, 53, beleza, show, tá indo Galera, é o seguinte, vamos lá jogar as paradinhas lá Vou deixar um saldozinho lá no vendedor antes de acabar o evento, que eu vou pegar essa textura, galera Eu vou pegar essa textura, beleza Mas antes de eu entrar aqui, galera, eu gostaria de pedir muito mesmo o like de vocês A inscrição sua que não é inscrito ainda e marcar aquele sininho Vamos fazer o seguinte, galera Quem der like nesse vídeo vai conseguir completar a sua moto Vai conseguir pegar aqui, tom, garfo, roda, motor, tanque Vamos lá, galera, geral botando like, aí vamos que vamos, galera, vamos lá Vamos aqui primeiro, vamos ver na moto aqui se tem alguma coisa na moto aqui, galera Vamos com tudo, vamos com tudo Eu trouxe esses itens aqui, galera, mas eu tenho umas coisas guardadas lá, tá Vamos lá, vamos lá, vamos ver se a gente... Aqui é insanidade pura aí, ó, beleza, não completou nada aqui, ó Vamos ver o que a gente faz aqui, galera, nós estamos com 368 pontos aí Porque eu já troquei umas paradinhas ali, beleza, vamos jogar o... Olha isso, galera, quanto nós fizemos de ponto aí, 800 pontos aí com o cérebro Vamos jogar aqui o... o dente de... Vamos lá, galera, vamos lá, mais 50 aqui, ó, vamos ver pra quanto que vai aí, ó Fizemos mil pontos aí, vamos jogar 21 aqui do Olhões aí E show de bola, hein, galera Vamos bonito na fita aí, olha isso, galera Tá ficando bonito, tá ficando bonito Nós vamos conseguir essa moto aí Eu escuto o que eu tô falando pra vocês, hein Escuto o que eu tô falando pra vocês Que nós vamos conseguir essa moto, hein, galera Vamos conseguir essa moto aí, não vamos pegar nada ali, não Estamos com fome? Vamos comer uma parada aqui, beleza, então Vamos comer uma parada aqui, come duas paradinhas dessas aqui Vamos aqui no vendedor aqui, galera Vamos trocar uma caixinha aqui, ó Vamos colocar esse curativo aqui, pá Vamos botar o álcool lá, show Mais uma caixinha pra gente aí, galera Mais uma caixinha pra gente Beleza, top demais Vamos ver o que a gente vai fazer aí, galera, da nossa vida aí Vamos fazer aquela gameplayzinha irada aí que vocês se amarram aí E curte demais Vamos botar a enchei aqui Vamos jogar essa parada pra cá Vamos jogar esse negocinho pra cá, beleza, show O resto aqui eu vou ficar aqui, galera Vou ficar aqui e vou ver qual é, beleza? Ih, tá vindo aqui? Vai ganhar uma espatada Não vou não, não vou não Vamos botar um dirigir aqui, galera Vamos com tudo Vamos com tudo aí na... Dar uma farmadinha A gente precisa dar uma farmada, né, cara? A gente precisa dar uma farmada Então vamos insanamente aí Beleza Opa, tem umas paradinhas aqui, ó Pra gente, que eu fui tão rápido que eu nem vi Tem um evento do contrabandista ali Que eu vou lá Opa, caixinha aqui, galera Caixinha Vamos botar um dirigir aqui, galera Vamos botar um dirigir aqui Pra gente poder pegar essas caixinhas aqui Ih, e com tudo E com tudo, beleza? Galera, tô com uma ideia Mais pra frente eu vou passar pra vocês Beleza? Não vou passar agora, não Vou passar mais pra frente Pra eu ter certeza aí, valeu? E eu conto com o apoio de vocês aí E eu tenho certeza que vocês vão apoiar Vamos lá, vamos com tudo aqui A gente sem enrolação aqui Vamos pegar todos os zumbis que tem aqui Pra gente poder pegar os dentes de sábio aí E o cérebro E vamos que vamos, galera Vamos que vamos Olho, olho de zumbi, galera Olho de zumbi é top demais Vamos lá, tô com o meu facão Meu facão tá meia vida aí Tô com a massa de serra também meia vida Beleza? Vamos com tudo aqui, ó Já vamos pegar esse candomba aqui Por trás daqui, galera Vamos lá, vamos lá Show de bola Beleza? Não dropou nada Isso é covardia Tomara que não venha verdinho, né? Se vier o verdinho agora Tá ruim, né? Show, já era Já vai ter o cucurucu dele Beleza? Show E ainda tem muito aqui, ó Beleza? Um dentinho aí Pano Pano Não quero pano Não quero pano, galera Eu quero dente Quero as paradas top aqui do jogo Beleza? Vamos com o cucurucu dele aí, ó Ó, meu Deus do céu Não cospe não Cospe, não cospe não Beleza? Show Boa Arranca o cucurucu dele Pô, tinha que ser maneiro assim Arrancou o cucurucu Tinha que vir o cérebro dele aí Certo? Tinha que ser dessa forma aí Que ia ficar top mesmo o jogo Ia ficar muito louco Muito insano mesmo Aqui tem um gordão aqui, né, galera? Tem um gordão aqui Que fica atrapalhando a gente aqui Mas vamos lá Vamos com tudo aí Diz aí, galera Quem já conseguiu a textura da moto aí Beleza? Deixa no comentário aí Eu sei que tem gente farmando insanamente Igual eu Aí vou te falar Eu acho que mais uns Dois dias aí Eu consigo essa textura, hein? Pode ter certeza Eu já fiz mil e poucos pontos aqui Com os que eu tenho já lá no No meu baú lá, galera Eu acho que eu consigo, hein? Olha isso Que lindo, galera Que lindo Facãozinho Cartãozinho vermelho Show de bola Show de bola Vamos ver aqui, ó Vamos pegar esse zumbi logo aqui, galera Vamos pegar esse zumbi aqui Não, é isso aí que eu queria É esse aqui, ó Show Pega aí, ó Acorda Brincadeira não, galera Brincadeira não Vamos jogar essa massa de serra aqui, galera Vamos jogar essa massa de serra aqui Que eu vou pegar lá com aquele grandão lá Vamos ver que ele droga pra gente ali Não, é o miúdo aqui É o miúdo Beleza, show Foi no esqueminha que a galera me ensinou aí Não é só eu que passo dica pra vocês, não Vocês também passam dica pra mim, hein, galera Beleza? Inventador tá lutado? Não tá não Já pegamos tudo que tinha direito aqui Vamos descer aqui Vamos com tudo Ih, veio o lobo mau Veio o lobo mau Pega ele aí, ó Boa, acabou nossa Nossa arma aqui Vamos Vamos equipar de quê? Vamos equipar de... Ih, não, rapaz Que aí? Tá louco? Tá louco? Ó, clica duas vezes Show Vambora, galera Vamos meter o pé daqui Vamos dar a farmadinha aqui, galera Vamos dar a farmadinha aqui Vamos botar um encher aqui A parada aqui Show de bola Vamos lá Vamos lá Esse é o primeiro vídeo do dia, tá? Tô postando agora 11h, meio-dia Vai ter mais dois aí 15h16, 18h19 Vai ser mais ou menos esse horário aí Beleza, galera? O que a gente vai fazer aqui? Vamos dar a farmadinha aqui, ó Nessa... Nessa floresta nível 1 Vocês verem aí O que a gente consegue farmar aí de... De olho de zumbi aí, galera Vamos lá com tudo aqui, ó Eu vou até com essa... Com essa massa de serra aqui Que aqui é muito fácil, né, cara? Muito simples aqui Muito simples mesmo Vamos lá, show de bola Rapaz Aqui eu já vou partindo pra meio Que a gente... Não precisa de nada aqui, cara Não precisa de se esconder de ninguém Beleza Já parte geral aqui no meio aqui Vamos pegar aqui, ó O que ele deixou pra gente aqui, ó Deixou corda, beleza Que tal maneiro Uma cordinha aqui, ó Show Aqui a gente arranca tudo Não deixou nada, galera Não deixou nada Ha, 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 moleque Olha aí, seu dente Entendeu? Essa é a estratégia... Ah, não É aqui o lobo mau, pô Caraca, afundei ele, mano Afundei com violência Vamos lá, show Depois a gente pega o... Cara, que raiva que tá dando Olha isso, galera Top, hein Pega outro aqui, ó Pega outro aqui, ó Rancão Ha, ha, ha Viu, galera? A floresta 1 e a pedreira 1 São os melhores lugares de se farmar Rapaz Ha, ha, ha Que estrago, malandro Que estrago Tá vendo aí, galera? Tá vendo aí, ó Olha isso aí Repara não que a molecada tá gritando lá embaixo Lá, vamos com tudo aqui, ó Vamos com tudo aqui Pra gente limpar esse terreno aqui Com a nossa massa de sear aí Vocês podem usar uma parada mais simplesinha, tá, galera? Podem usar uma parada mais simplesinha Isso aqui é só pra... Meu Deus Essa atualização que teve Deixou ela... Caraca, malandro Pô, não era assim não Essa arma não era assim não Violenta assim não, galera Vamos jogar aqui o facão aqui Arrastei de novo, né? Podia ter feito melhor Beleza, show Boa Isso aí, galera Caraca, rapaz Essa atualização de hoje Foi carne de pescoço mesmo Os bichinhos estão sendo danificados Estão sendo prejudicados mesmo Vamos lá Pega aí, ó Show Dentinho aí, ó Olha a velocidade Que eu vou farmar isso aqui Entendeu? A grande dica Pra vocês conseguirem A parada de vocês, hein, galera? Olha isso, hein? Vamos lá O problema é que eles estão dropando pouco Entendeu? Mas às vezes você dá sorte De dropar direto aí, cara Esquece aquelas catatumbas lá Aquelas paradas lá De cemitério maldita aí Show de bola Vamos lá Pegamos rapidazinho aqui, ó Vamos pegar logo esse outro aqui, galera Vamos pegar logo esse outro aqui Show Arrancamos com o curuco dele, ó Tá vendo aí, ó Cérebro no zumbi Errante ali, ó Zumbi fraco Tá? Muito simples Aqui vocês não morrem, cara Aqui vocês não morrem pra ninguém Não tem como morrer aqui, galera Não tem como Até se vocês vierem na mão Não tem como morrer aqui Nessa parada aqui, ó Vamos beber uma água aqui Vamos jogar essa carne pra cá Beleza, show de bola Vamos lá Vamos com tudo aqui, ó Essa é a grande dica que eu dou pra vocês, tá? Não precisa de pá Eu tô trazendo pá aqui, galera Pra mostrar pra vocês aí Como é que funciona a estratégia aí Se aparecer Porque eu costumo fazer a gameplay Invadindo as paradas mais top, né? Mais difícil Entendeu? Mesmo porque eu tô full Eu jogo todo dia aqui Tenho a colaboração do meu filho Que joga junto comigo Entendeu? Por isso que eu tô muito avançado no jogo Isso ajuda demais Mas vamos lá Vamos com tudo aqui, ó Beleza, beleza, ó Vamos lá, hein, galera Vamos lá Só nessa brincadeira aí Vocês vão ver o que nós já pegamos Ó, tem um baúzinho aqui Tem uma malinha aqui que a gente não viu o que era Nessa malinha Então vamos que vamos Vamos que vamos Galera, que aqui é carne de pescoço Tem nada de bom aqui Aquela água não vou beber agora Vou deixar quieto Ó Chegamos aqui na nossa moto, galera Vamos lá Vamos lá na outra paradinha lá, galera Vamos botar o dirigir aqui Vamos botar o cartãozinho vermelho pra cá Vamos botar essa remachadinha pra cá, galera Vamos botar essa remachadinha pra cá Que essa remachadinha é importante, tá? Não pode perder lá, não Não sei por que eu vim com elas aqui, né? Porque eu mudei de ideia, na verdade Do conteúdo do vídeo Mas vamos lá, vamos lá Vou servir porque a parada aqui é top, hein, galera Vou servir porque a parada aqui é top Já limpamos aqui Agora vamos aqui na... Botão de dirigir aqui rapidão Nós estamos gastando combustível A gente tem ouro, né? Qualquer coisa a gente compra mais de ouro aí Eu acho que eu tô pensando em abastecer Muita coisa de combustível nesse jogo Porque esse jogo vai ser questão de combustível Vai ser moto Vai ser van Vai ser o helicóptero Vai ser o tanque Minha voz tá fugindo, galera Tá fugindo que eu tô ficando Malzão mesmo Então vamos lá, galera Vamos lá, mesmo esqueminha aqui, ó Vamos de ponta a ponta De boa Não precisa se esconder do zumbi por trás Tá com tudo aqui, ó Tá ficando geral, ó Tá ficando geral, ó Olha a velocidade aí, ó Aqui veio corda, beleza Show Isso aí, ó Isso aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá Rapidão aqui, galera Pro vídeo não ficar muito longo aqui, ó O dentinho aqui, ó Vocês vão ver aí, ó O tempinho que eu fiz aqui A farmada aqui O que eu tô conseguindo aqui, hein, galera, ó Tá vendo geral aqui Junto de uma vez, beleza Show Ó, ó Ó, o olho, viu Olha esse aqui Corda, beleza Corda, não quero corda Vamos comer essa fruta aqui, beleza Show de bola Ó, outro zumbi aqui, beleza Tá maneiro Arranpamos com o curuco dele O ruim aqui, galera Que vem o zumbi E você não consegue dropar eles, tá Ó, o olho Tá vendo aí, galera? Tá vendo aí, é muito fácil Vai contando aí No início aí E eu tô gravando, hein? Imagina vocês aí jogando Sem parar aí Sem olhar pra tempo Sem olhar pra nada Sem falar Só no miudinho aí Vocês aí, ó Ó, vou mostrar pra vocês O quanto eu farmei Nessa brincadeira aqui, hein Pra vocês depois não falarem Ah, tubarão Que isso, hein Vamos lá Vamos com tudo aí Ó, corda Beleza, show de bola Ah, moleque Aí sim Aí sim Show de bola Eu já gastei muita coisa Que eu tinha lá no Na parada do vendedor Lá, vamos lá Vamos com tudo Ih, moleque Agora é nós Partindo com tudo pra cima, hein Tem um zumbi ali Vamos pegar esse zumbi aqui Esse otário aqui Vamos lá Vamos ver que ele Cede pra gente aí Cede pra gente aí, ó Show mais dente Rapaz, tá bonito Tá bonito a parada Tá bonito E vamos lá Um outro lugar top também É o bunker, tá, galera? Invade o bunker lá Se você puder Que tem muito refúgio Isso lá, muito mesmo Vamos lá Cartãozinho lá Ô, cartãozinho lá Nesse Nesse bichinho aí Tinha que ter aqui dentro Do baú também Algumas paradinhas, né, galera? Tinha que ter, ó Vamos beber essa água aqui Vamos botar essa comida ali Beleza, João Vamos botar essa parada ali Tá maneiro, vamos lá Vamos chamar esse zumbi pra cá, ó Beleza Esse é o zumbi rápido Tá aparecendo mais zumbi rápido Aqui no Nesse Nessa pedreira nível 1, né, galera? Vamos lá Vamos lá, vamos lá Rápido Beleza Opa Comida aqui de novo Vamos botar água pra lá Água é sempre bom, né, galera? É sempre bom trazer água aqui Vamos que vamos, ó Tem outro baúzinho aqui, ó Pra abrir aqui E vamos encerrar nosso vídeo aqui Valeu, galera? Essa é a dica Tem que ter paciência Mais farmando direto aqui, beleza? Então Tamo junto, abração Foi!